Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou a Karine, não vou enrolar. Vamos logo ao assunto desse vídeo, que é como abrir a sua loja no site Shopee. Eu não sei se fala Shopee, mas é esse sitezinho aqui que tá aparecendo aqui nesse desenhozinho aqui. Não quero enrolar, vamos logo pro assunto. Já deixa o seu joinha, porque a amiga merece. E se inscreve no canal se você gosta desse tipo de assunto. E também quem tá se aventurando, está entrando nesse novo ramo que é trabalhar com vendas online. Eu estou aprendendo e hoje vim compartilhar com você. Bora lá! Já vou começar a gravar a tela aqui do celular. Eu vou fazer pelo celular, porque a maioria das pessoas que assistem vídeo no YouTube não vão fazer o cadastro pelo computador. Vão usar o celular. Então, é a forma mais simples com o celular. Bora pro vídeo. Cuida! Já vou começar aqui a gravar a tela. Primeiro passo é você baixar o aplicativo no seu celular, que é gratuito. Você vai lá na Play Store e baixa o aplicativo no seu celular. tá? Depois que você baixar, vamos lá fazer o cadastro. Abre aqui a página principal do site. E aqui em cima tem escrito cadastrar. Vamos lá. Cadastrar. Você faz seu cadastro com a sua conta do Facebook ou com sua conta do Google. Google. Você vai escolher qual é o melhor pra você. Aí vai aparecer aqui um negocinho que tem que botar o meu código. Que eu vou olhar aqui nesse celular. Aí eu vou colocar aqui e volto já já. Pera aí. Prontinho. Vai aparecer aqui um espaço. Aí eu coloco o nome da loja. Você vai colocar o nome da sua loja. Nessa partezinha aqui. Primeiro de cima. Eu coloquei o nome fictício. Aí o e-mail. E você vai clicar pra colocar uma foto. Você vai escolher a foto da sua loja pra começar a fazer seu cadastro. Tá bom? Vou escolher uma foto qualquer aqui. Uma foto aleatória. Vou pegar uma caneca. Depois de ter essa foto, ela pode ser trocada quando você quiser. Tá? É só mesmo pra gente fazer o nosso cadastro. O nome do usuário está disponível. Então tem que ser o nome que esteja sendo possível para cadastro. Deu certo. Pronto. Já entramos na Shopee. Já temos agora o acesso pra você ver como é simples. Só você escolher o nome que seja possível fazer sua conta. Agora vamos lá. Aqui em cima tem escrito assim, ó. Comece a vender. Comece a vender. Criou o cadastro. Clica aqui em cima. Comece a vender. É muito simples. Faça o seu cadastro. Você vai lendo. Eu vou fazer como pessoa física. Porque eu não tenho CNPJ. Se você tiver, você coloca CNPJ. Aí você vai colocar o seu cadastro, o seu nome, o CPF, data de nascimento. Tudo isso. Depois que você colocou tudo isso, vamos agora pra outra parte. Vamos lá. Depois que você completou todo o seu cadastro, a sua lojinha já vai tá pronta pra você fazer suas vendas. Vai lendo devagar, colocando as informações corretamente. E agora vamos para que é a parte mais detalhada, que é você colocar o seu produto, tá bom? Vamos lá na minha loja. Aí você vai clicar em adicionar um novo produto. Nessa parte aqui você vai ter muita atenção pra que você faça tudo direitinho e dê certo a sua loja. adicionar uma foto. Uma foto que eu tenho aqui. Vou botar uma foto de uma caneca. A caneca musical. Tô gravando aqui a tela e eu fico meio perdida, mas vai dar certo. Pronto. Botei a foto. Aí eu coloco o nome do produto. Vou botar aqui que eu já sei no automático de tanto que eu já cadastrei várias vezes. Caneca. O meu produto é a caneca personalizada. Caneca personalizada em porcelana. É bem fácil. Não tem complicação não. É só você fazer direitinho. Ô pretinha. Descrição do produto. Você vai escrever qual é o seu produto. As características. Eu tenho uma dica pra você. Eu já deixei escrito numa agenda e num grupo também, no meu WhatsApp, o texto pronto. Aí eu faço só as modificações quando eu quero, quando eu preciso. Aí você vai digitar a descrição do seu produto. A categoria do produto. Você vai escolher qual a categoria. O meu agora tá em inglês, não sei porquê. Então tem que traduzir. Então você coloca a característica do seu produto. o preço, que você vai dar pra ele. Se você tem estoque ou se é unidade. Se você tem 10 peças, se você tem só uma. Aí você coloca 10 pra estoque ou nenhum estoque. É unidade. Pronto. Só tenho essa. Aí você coloca variação, se for pra atacado. O frete. O frete é outro ponto também que tem que ter bastante atenção. O peso. O peso, se você tiver em gramas. Por exemplo, eu pesei a caneca e ela mede 5 gramas. Então eu vou colocar 0.5. É o peso da minha caneca. Que é 5 gramas. Aí a largura, você tem que ter uma régua pra você medir o tamanho do pacote do seu produto. Não é o produto, é o pacote que você vai guardar esse produto pra enviar para o seu cliente. Então, você faz um embrulhozinho. Você monta. Por favor, né cachorro? A pretinha tá aqui. Você vai fazer um pacote, uma caixa específica pra guardar. Tipo, você vai vender maquiagem? É um pacote de papel? Um pacote de plástico? Uma caixinha de papelão? Então, você tem que saber as medidas certinhas porque isso aqui vai ser muito importante quando você for entregar o seu produto lá nos correios, tá bom? Então, mede direitinho a largura, comprimento, a altura. Aí você vai terminar essas informações. Vou botar a caneca aqui, né? Que eu já comecei. Eu vou aleatório mesmo aqui. Só pra você ver como é que fica. Peraí. Deixa eu ver aqui. É 14. 14. Aí pronto. Peraí. Aí salvou. Pronto. Salvou. O frete já é... Essa é a virtude, né? Uma das virtudes do site Shopee é que a gente não paga frete. É muito bom. É uma bênção. Eu tô aprendendo, tá? Tô falando assim do jeito que eu estou fazendo, que eu aprendi. Já já falo sobre, mas eu não quero enrolar não. Pronto. Depois que você fez tudo isso, que você já respondeu todas essas perguntinhas aqui do seu produto, você vai salvar esse anúncio, publicar ele. Se for uma coisa nova, se for uma coisa usada. Tem gente que tem bazar no Shopee, que vende coisas semi-novas, né? Coisas usadas. Então fica aí ao seu critério. Você coloca pra vender e quem quiser te procura e compra. Então você publica isso e seu anúncio vai estar aí salvo pra venda. Eu acho que deu pra entender. Se não deu, deixe teu comentário. Pode brigar comigo, que eu também tô aprendendo. Então eu tô compartilhando com você aquilo que eu fui ensinada, né? Eu fui muito abençoada. Foi assim que aconteceu comigo. Eu recebi uma mensagem de uma amiga e ela dizia assim pra mim, Karine, tu conhece o site Shopee? Eu estou trabalhando lá, tô vendendo, tô ganhando bem, tenho vendido bastante. Então eu queria compartilhar com você essa informação. E essa amiga me deu, né? Essas dicas que eu entrasse no site, que eu procurasse, que eu me informasse. Ela me falou também sobre as mudanças que iam acontecer, né? Agora em fevereiro, porque até o mês de janeiro desse ano não pagava-se nenhuma taxa pro site por vender aqui, né? Por vender lá no site. Mas a partir de agora, de fevereiro de 2021, a gente paga 5% em cada mercadoria vendida. Se a mercadoria for entregue, se a pessoa pagar, você paga 5%. Eu pago 5% para o site. Mas isso é tão pequeno, né? Diante de tudo que a gente ganha, de vender o produto, de ter o frete grátis. Então, vale a pena pra mim, assim, eu tô entrando agora, mas assim, já calculando e pensando bastante, valeu a pena pra gente entrar. Então já fica a dica pra você. Você vai vender e vai ter que repor, né? Automaticamente o site já retira ali 5% dele, que é como se fosse uma comissão que você paga pela hospedagem do seu produto no site. E eu passei uma semana estudando bastante, assistindo vários vídeos de pessoas aqui no YouTube. Passei uma semana matutando, aprendendo, lutando, ouvindo mensagem, ouvindo vídeo, vendo, vendo... Quando eu quero saber uma coisa, eu sou muito intensa. Então eu passei muitos dias pesquisando, mas eu confesso que eu não conseguia entender a parte do peso, a parte da largura, do tamanho, do comprimento. E eu ficava, assim, muito perdida nessa parte. E eu comentei no último vlog que eu estava tentando abrir minha loja, né? Eu comentei, gente, ora por mim que eu tô tentando. Ah, foi até no vídeo que eu fiz uma comprinha no site, porque até o momento eu conhecia o site pra comprar. eu não sabia que poderia vender. E da mesma semana que eu comprei uma coisa, recebi essa mensagem da amiga no Instagram que me dizia pra eu entrar e ser vendedora, né? Com o meu produto lá no site. Então, acho que tá dando pra entender, né? E depois que eu postei o vídeo que eu comentei que eu tava tentando entrar, tentando aprender a usar o site como venda, uma amiga falou comigo no WhatsApp, uma amiga muito especial, uma benção na minha vida. E ela disse, carinha, minha irmã tem uma loja no site, se tu quiser alguma coisa, alguma dica, pode falar comigo. E eu aperiei ela assim o dia inteiro, assim, uma tarde inteira. Eu tive uma tarde de aula, então tudo que eu tô falando pra você aqui, eu aprendi com elas, eu mandava áudio e ela mandava de volta. Então, amiga, eu já quero aqui te agradecer. muito obrigada pela aula que eu recebi, foi muito preciosa, muito importante. E é por você que eu estou aqui hoje, porque aquilo que a gente aprende, nós temos que ter prazer em compartilhar. E eu, assim, eu, assim, me alegro em compartilhar com você essas informações. Eu espero que você tenha entendido. Não é difícil, é só mesmo atenção, cuidado, coloca as informações direitinhos e vai dar certo. eu recebi a minha primeira venda, né, eu vendi o primeiro produto, então eu tô muito alegrada, eu tô fazendo esse vídeo à noite, porque eu queria muito compartilhar com você como entrar e eu tô gravando um vlog desse dia, né, de preparação. Como eu falei, o meu produto é canecas personalizadas, eu faço com meu esposo, com meu filho, a gente faz a arte, produz, luz, o papel, depois faz a sublimação na caneca, tanto a porcelana quanto a de plástico, né. Então, eu tô gravando o vlog da preparação, desde a hora que eu recebi a encomenda, até o momento de fazer a arte, o momento de produzir as canecas, a embalagem e a entrega nos correios. Então, será o nosso próximo vídeo que eu vou compartilhar aqui com você, eu acho que na sexta-feira, se Deus quiser, eu já vi um com esse vídeo e hoje eu finalizo por aqui. Se você, assim, não tá, né, com um norte nessa vida, tá meio perdida, peça ao Senhor direção, eu sempre falo sobre isso, a gente tava orando bastante por uma renda extra, nós somos pais de três crianças e, assim, as coisas não são fáceis pra ninguém, então nós estávamos orando por isso, pra que o Senhor abrisse as portas e graças a Deus, Deus está abrindo as portas e nós temos nos esforçado, eu tenho me esforçado, feito minha parte, a Bíblia nos diz, né, te esforça que eu te ajudarei, tem bom ânimo, então eu tô fazendo minha parte, tô aprendendo, tô buscando, tô tentando e não desisto, por mais que seja difícil, por mais que eu não saiba, eu procuro aprender, eu procuro pesquisar, não desisto quando eu vejo uma coisa difícil, pelo contrário, eu busco até eu entender, até eu aprender e nessa caminhada o Senhor coloca pessoas especiais pra nos ensinar, então não olhe pra sua situação como uma situação perdida, ah, não tem mais jeito pra minha vida, não, o que que você tem? Eu sempre gosto de falar, quando eu falo sobre finanças, é na viúva que tinha os dois filhos e o seu esposo morreu, ela era viúva e ele deixou dívidas pra ela e os cobradores vieram pra receber o dinheiro das dívidas e aquela mulher ela não tinha o dinheiro pra pagar, só tinha os seus dois filhos e aqueles cobradores disseram, olha, a gente vai voltar e se você não tiver o dinheiro nós vamos levar os seus filhos como escravos e eu posso imaginar o desespero daquela mulher como é que ela se sentiu tendo seus filhos e não tendo como pagar aquela dívida o medo poderia ter tomado de conta dela o desespero mas ela levantou a cabeça e ela disse não, vou falar com o profeta vou falar com o homem de Deus ele vai me dar a direção e ela foi até o profeta e ali ele perguntou pra ela o que que você tem na sua casa e ela disse ah, eu tenho só um pouco de azeite e ela usou a fé e ele usou a palavra disse, olha, pois vai até a tua casa e pede os teus vizinhos vasilhas vazias pede muitas vasilhas e quando tu chegar na tua casa tu chama os teus dois filhos e tu fecha a porta eu tô falando com você toda arrupeada porque assim, é Deus eu sei que Deus tá falando conosco nesse momento e aquela mulher ela vai nos vizinhos ela pede as vasilhas e quando ela fecha a porta fica só ela e os dois filhos tem lutas que nós passamos que somos só nós mesmo é você seus filhos seu marido é você seu filho é você sua mãe tem momentos que vai ser só você dentro da sua casa e as pessoas de fora elas não vão fazer parte desse momento Deus quer fazer algo diferente na sua vida então você precisa usar a sua fé você tem o que na sua casa você tem uma roupa que não cabe mais em você coloque pra vender faça um bazar você tem muita maquiagem que você não usa você tem muito perfume você vendia natura mas não tá dando certo agora você não tá podendo mais sair de casa coloque no site coloque pra vender tire a foto vá no botiquim da esquina pese o produto peça pro homem da bodega o homem do mercantil ou eu posso posso pesar aqui esse pacote por favor pese o pacote faça o pacote Deus ele vai te dar a estratégia voltando àquela história da mulher a mulher vai até sua casa com aquelas vasilhas deixa a porta e começa a encher as vasilhas o pouquinho de azeite que ela tinha se multiplicou tanto que ela encheu todas as vasilhas não sou eu que tô inventando essa história essa história tá dentro da bíblia é uma história que é verdadeira que aconteceu e aquela mulher começa a encher as vasilhas as vasilhas ficam todas cheias e o azeite só para de derramar quando ela termina de encher todas as vasilhas e aquela mulher ela paga as suas dívidas porque o azeite até hoje é um produto de muito valor e naquele momento naquele tempo valia muito mais do que hoje então ela paga as suas dívidas com aquele azeite e aquilo que sobra dá pra ela continuar vivendo com os seus filhos Deus ele vai multiplicar tanto na tua casa ele vai te abençoar tanto que você vai pagar as suas dívidas e ainda vai sobrar e você vai glorificar o nome do Senhor por isso levante sua cabeça Deus tem feito assim na nossa casa nós temos tido pra pagar as contas e ainda sobra pra gente viver e isso é milagre nós estamos vivendo num momento difícil do nosso país mas nós não podemos olhar pra dificuldade vamos olhar pra Jesus e Deus vai nos dar estratégias se até agora você não tinha um alvo você não tinha uma estratégia pegue agora essa agarre ela e use porque Deus vai multiplicar o azeite na tua botija eu não ia falar muito mas eu creio que Deus ministrou na sua vida através dessa palavra porque ele ministra na minha e eu estou assim alegrada de poder estar compartilhando com você de poder estar te ajudando de alguma forma se você tem alguma dúvida comenta aqui embaixo pode perguntar que se eu souber eu te ajudo se eu não souber eu falo com os universitários e eu trago a resposta e a gente se vê por aqui nos próximos vlogs no próximo vlog vai ter um dia a gente fazendo a encomenda entregando então vai orando por nós aí que negócio está bom Deus está abençoando a primeira encomenda já aconteceu em menos de 15 dias eu fiz o site uma semana menos de uma semana nós já temos encomenda então Deus está trabalhando vamos fazer a nossa parte alegre o teu coração Deus te abençoe abençoe tua casa a paz do Senhor tchau se inscreve no canal para fazer parte da família vou tirar com uma foto cuida a paz do Senhor a paz do Senhor a paz do Senhor